Para todas as mina firmeza, para todos os maracetes, vai começar mais uma... A Barra da Leste! A Barra da Leste 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 Com certeza A Kícia que começa essa parrada Nunca se está vivo Vem que começa essa parada Quem quer batalha boa grita um PIE! PIE! Vamos, Jornaleste! Nós juntos, caralho! Não importa se tem vinte, cinquenta, cem milhão Nós que faz acontecer essa porra Eu? Vai, 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 vai Lembata! 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 Que se dane o microfone Quem quer ver, tá logo aqui Quem quer o que você vai se fuder Faz o RAP, hoje vai comprometer É, porque eu faço freestyle E eu sou a voz Cê tá rouca porque você ficou gritando Se quer, cê me sinto, cuida da sua voz Sabe a minha parceira, mano Eu sou ligeiro, verdadeiro, verdadeiro Nego, eu vim do bueiro Porque eu sou MC Hoje aqui cê vai perder Aqui cê tá na trincheira Cê tá pronta pra matar, pronta pra morrer Eu sou rouca mesmo Porque com a minha dor eu trabalho Eu vou te explicar, oh boizinho Não te atrapalho Até porque, meu mano, cê é preto Que se foda Cê tá distratando o outro dentro do seu Desfalário Cê tá ligado, mano, que eu até errei Mas na rimar eu contei Com certeza acomodei Até porque Vou te provar que cê é um pé Mas não Eu tô rouca porque eu não tava dormindo Eu tava trampando dentro do vagão E quando ele dormia E esperava a comidinha na mão Cala sua boca, meu mano Sabe que pra mim você é um cuzão Agora eu vou falar uma cita De improvisação Você vê quem é quem Quando ganha hype, seguidores e visualizações Calma, troca, calma Calma, troca, calma Mandou de poder, pai, se eu posso Calma Tranquilo de rima Barilho que gostou da cima de Derick Barilho que gostou da cima de Edick Barilho que gostou da cima de Edick Barilho que gostou da cima de Edick Se me treta, se eu junta, né Seu safado do cara E quem terminou Barilho que gostou da cima de Edick Levanta a sua mão, caralho! Vamos todos só pra pegar fogo junto! Levanta a mão! Levanta a mão, Zona Neste! Vem lá do seu! Vem geral! Acaba a boca, vai! Acaba a boca, vai! Paca de cara da Neste! 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 Enfimido novo! Paca de cara da Neste! Paca de cara da Neste точно! Paca de cara da Neste interrompente! Mano, não pode nem aí que eu tô sem voz porque eu sou MC e não se eu deixar de ir pra lá eles ainda vão sentir Até porque meu mano, sabe por que eu vou te explicar? Eu não tenho tempo Pra falar da vida dos outros Porque eu só tenho você e vou fazer o pá Enquanto o Luiz esse mano chega na batalha E manda eu me fuder Mano, de verdade eu nem ligo pra você Vai me fuder, você Só na mente, sabe por quê? Você foi um escroto Você fala que é preto, mas preto de verdade Primeiramente respeito o outro Eu vou batidão agora, agora aí Eu desencaixo não, mano, mas tá tudo bem Até porque Eu fico na batida Se é preta, eu sou preta também É isso Vem geral, vem geral, seu amor Você disse que eu sou acomodado Que eu tava na minha casa, que eu tava parado Mas de uma conta eu fazia poesia Quando eu tava no vagão, nunca disse e me assistia Eu tava trabalhando lá na linha diamante Eu fiz verso interessante Eu fiz verso intrigante Porque eu tenho essência Não vou pedir clemença Você manda, eu me fuder Mando você tomar na sua consciência Porque eu faço fim Ela quer desespeitar Achando que é MC Eu não tô nem aí O que cê tem pra falar Porque eu sou MC O meu papel é rimar 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 Vem com a mão pra cima, caralho, vem com a mão pra cima, se não dá Dá uma baixadinha, dá uma baixadinha, vamos fazer a mais 3 e cada 10 Apesar de movimento hip-hop, a pele preta que manda Vou matar porque você não é mana Cê pediu pra eu atacar, deixa que cê se engana Sou um Jovem Guerreiro Sou um preto de uma gama Você não espera Nasci como nas costas E você não prospera Porque eu vim Ser a nova é Jovem preto favelado Eu nasci em meio a guerra E mais em três Toda a vida Você nasceu em meio a guerra Você aprendeu assim Infelizmente, mano, esse foi o nosso fim Só que eu vou te explicar A gente aprende Batendo, não é porque eu precisar em você Que você tem que precisar em mim Sabe, mano, sabe por quê? Agora eu vou te explicar na vida Você tem que ser uma manja dessa batida Você falou que você veio de uma Canta, saquinha preta, tá aqui Eu sou a mulher rei E você sou o meu deus O Dereck, ele não te decresceu Pelo contrário, ele te enalteceu E por causa do seu orgulho Que você perdeu Se você morrer eu vou chorar Sangue preto é sangue meu 3, 2, 1, pilar É só que o mal aqui vai chorar Vai ser percussão Só que o sangue que escorreu E derramou no chão Até porque, meu mano É orgulhosa não pode eu não procurar Você que começou, todo sem fortuna, renda um complemento, aí botou no fuder Onde que eu notei, cê se fuder Tá com várias ideias na mente, hoje cê vai perder É porque sua ideia, contanto quanto se quentícia Você tá me forjando, é mistério ou é polícia? Ooooooh! 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 Iba! Agora! Não sou polícia, eu apanho todo dia na chegada Você que chegou com uma caraca errada Mas eu vou te mostrar me forjando, você não fala Você não mandou, cê não sabe do que cê fala! Ooooooh! Ooooooh! Eita! Vamos lá, Jurareste! Ta gritando com dois joguinhos Vamo lá! Paralho quem gostou das imagens de Merck Mente, mente, mente Paralho quem gostou das imagens de Kisha Merck pra próxima fase Mas ele é muito, muito barulho pra Kisha